Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marie Flora e vamos de macarrão com miojo. Aí eu fiz assim, gente, um molho à base de leite, super cremoso, tá bom? Enfim, um molho cremoso, vermelho, vou falar assim pra resumir. Aí aqui o tempero do miojo eu usei, né? Aqui no miojo, obviamente. E no macarrão eu usei aquele sachê de tempero pronto, tá bom? Pra ficar parecido. E aí, qual tá mais bonito? Qual será que tá mais gostoso? Vamos lá. E steaks de frango, tá bom? Então, cremosíssimo. Agora a boca. Nossa. Não lembro. Já comecei melão tudo. Muita gente me pergunta o que eu como no dia a dia, né? Ó. Amo o macarrão e amo miojo. Sempre, todos os dias eu como um dos dois. Claro que aí eu misturo com outras coisas, saudáveis ou não, mas sempre como um dos dois, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, amo o macarrão e amo miojo. Amo nesse nível de chegar a misturar os dois. Que suco de laranja. Ó, o macarrão e o macarrão e o macarrão e o macarrão. Ó, o macarrão e o macarrão e a gente vai ver. Ó, o macarrão e o macarrão. A fumaça está saindo. Ai. Tá muito barulhento, tô gravando aqui no fim de semana. Fim de semana não, de quinta pra sexta, né? Madrugada de quinta pra sexta, porém tá muito barulho, parece no fim de semana. Fiquei sabendo que tem uma bebezinha aí que me assiste, fiquei sabendo. Então, gente, olha que coisa mais fofa, até anotei pra não esquecer os nomes. Uma inscrita, né, sempre comenta que a Raquel Cardoso, desculpa o barulho das motos aí, tá, gente? Raquel Cardoso, que é a mãe da Rebeca Vitória, que tem apenas seis meses. Aí ela é de Caruaru, Pernambuco. Beijo pra Pernambuco. Aí ela falou que a Rebeca Vitória fica hipnotizada quando vê os vídeos juntos, né? Elas duas assistem juntas e fica se lambendo, assistindo. Gente, eu acho a coisa mais fofa do mundo quando eu recebo mensagens assim. Assim, né, de mãe e filha, quando eu me assisto, tem outras também. Inclusive, eu recebo muito lá no Instagram, que pra quem quiser me seguir é Marie Flora, tá fixada nos comentários. Eu recebo muitos vídeos, assim, lá nos directs, né, do povo que coloca vídeos na sala pra família toda ver. A gente ama ver isso. E muito obrigada pelo carinho. Da Rebeca Vitória, né, que ela um dia vai crescer e espero continuar aqui. E da mãe, que é Raquel Cardoso. Beijo, Raquel Cardoso. Obrigada pelo carinho. E um super beijão pra Rebeca. Rebeca, florzinha. Será que vai entender? Você vai ver que a comida tá linda, né? Pega, Rebeca. Eu acho muito massa isso, gente. Eu conheci uma pessoa que era de Caruaru. Amiga de infância, né? Caruaru, porém, era em Fortaleza. Fortaleza, ó. É, Fortaleza, Ceará. É, gente, o estado. Fortaleza, Ceará, o estado. Fortaleza, a capitão, né? Yes. É, Caruaru de... Ceará, gente, tô enganada. Existe também, né? Mas eu vi aqui Caruaru. O dela fica em Pernambuco. Chocada com a quantidade de barulho hoje. É uma quinta-feira. O povo já não esquenta, né? Aí, né, como eu tava dizendo, eu recebo lá o povo no... E vem no direct mandar as fotos. A gente fica assim, caramba, que... Que massa. Palavras, é muito incrível. Aí, gente, vamos lá me seguir no Instagram, Marie Flora, como eu disse, né? Se aplicar no link aí do comentário fixiado. Minhas fotos pessoais, né? Eu estou bastante vendo isso comendo também. Tem quatro steaks bastante cortadinhos lá. Eu amo fazer macarrão normal assim também, assim, assim, hoje. Eu misturo com verdura, misturo com cheddar. Depende da energia do dia e do que tem. Tá, 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 tá. E aí, amanhã, né? Amanhã, sexta, tem um jogo do Brasil à tarde, né? Vocês assistem, gente, assim, copa ou futebol no geral, né? Ou só copa? Ou não assiste? O mesmo bolinho. O que vai mudar aqui é o tipo de macarrão, né? Não é macarrão saltão de miojo, outro é macarrão mesmo. Macarrão espaguete, né? Que fala. E o tempero do miojo para outro tempero pronto, então. Então é tudo tempero pronto. Resumindo, nossa, é pingou aqui no suor. Ó, dá pra ver? Vai pingar, ó. Ah, não sei se dá pra ver. Ó, água do suor, suor da testa. Dá pra ver, ó. O calor. É hora que eu falei que ia ligar o vento hoje, mas... Dei de tag. Ah, um steak também. Hum, hum. É engraçado que eu sempre tento, né? Fugir dos barulhos. Porque deve estar tardíssimo, né? Mais de uma hora da manhã. Sempre tem. Mas um dia... Morarei num lugar que não terá barulhos. Assim, pelo menos, menos barulhos que aqui, né? Tomara. Que consiga realizar esse sonho, né? E que, inclusive... Com isso, né? Ajuda até no próprio canal, né? Tipo... O barulho atrapalha tudo, né, gente? A verdade é essa. Tanto pra... Tanto pra... Na hora de gravar. O estresse do dia a dia. Na hora digital. Você precisa de foco, de atenção. Pra tudo. Pra trabalhar, pra tudo, né? Então... Um dia... Quem sabe? Já tô enchendo já. Meu Deus. Ó. Meu Deus. É isso. Mais uma vez. Não vou comer tudo. Metade da culpa é do calor. Mendo novidades pra quem me segue. Mas é isso. Ai, deixa eu tirar minha florzinha aqui pra Rebeca. Novamente olhando aqui. Olha ali embaixo pra não... Aqui é o Cadoso. Aqui é a mãe. Rebeca Vitória. Rebeca, pega a florzinha pra você. Tchau, gente. Obrigada.